O perdão, perdoar, significa esquecer a falta que outra pessoa cometeu contra você ou contra outros. E não guardar rancor e nem castigá-la por isso. Isso mesmo! Que o perdão é uma decisão que você tem que tomar. Quando o fizer, vai se sentir livre e em paz. Porque é como tirar uma carga muito pesada que você leva. Significa exatamente isso, Guiz. Muitas vezes será fácil perdoar os outros, mas outras não. Não se sinta mal, porque o perdão é um caminho que só pode ser andado com Deus. Porque Ele entende bem sobre o perdão. Deus disse para não comer. E Ele só quer o melhor para nós. Aqui apresentamos três super verdades sobre o perdão. 1. Decida perdoar os outros para que Deus te perdoe. Veja o que diz em Mateus 6,14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. 2. Quando perdoa, você sente o amor de Deus em você e na outra pessoa. E ambos ganham provérbios. Quem sabe, se perdoar, você pode até ganhar um novo amigo. Jesus diz que você sempre deve perdoar. Sempre. Quem te ofende ou magoa, escute bem. Sempre. Mateus 18,22 diz que você não deve perdoar o seu irmão só sete vezes, mas setenta vezes sete. O que quer dizer sempre. Às vezes, perdoar não é algo que se possa fazer da noite para o dia. Leva tempo, mas na palavra de Deus, você pode encontrar ânimo e verdades para combater as mentiras que te impedem de perdoar. Perdoados? Perdoados. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se você não estiver inscrito no canal, clique no botão, inscreva-se e no sino de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Perdoados.